Hello! Ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Max e bem-vindos a mais um vídeo de Plague Inc. Hoje nós vamos fazer um episódio aqui, onde é um dos mais difíceis, até agora eu não consegui fazer, nem no celular e nem aqui, que é fazer a doença do fungo, é isso mesmo, a gente vai tentar fazer a doença do fungo no modo mega brutal. Então os códigos genéticos aqui que você vai precisar, que eu acho, né, eu não consegui, mas eu tô querendo gravar enquanto eu faço, porque se eu conseguir vai ser muito foda, se eu não conseguir, eu vou tentar de novo até conseguir, então vamos lá. Mas eu acho que o impulso de ATP, que você já começa com DNA, é muito bom, imitação genética, onde a sua praga é mais difícil de curar, então a gente segura mais a cura, que vai ser bem bruta agora aqui no mega brutal, a supressão, a maior probabilidade da praga é cruzar a fronteira fechada, então mesmo que a fronteira esteja fechada, a gente consegue cruzar com esse supressão aqui. Eu achava, eu tava usando aquásito, mas eu acho que aquásito não é tão ruim, não é tão bom pro fungo, eu acho que a supressão é melhor, vamos tentar, não sei. Urbanófilo, que é pra espalhar nos ambientes urbanos mais fácil, e a patoestatase, que o custo de habilidades não aumentam e são mais fáceis de curar. Como é que funciona isso aqui? Eu tenho uma habilidade do fungo, que quando você usa essa habilidade, você infecta um país qualquer, e com essa habilidade você só vai gastar um por upgrade, que é a primeiro custo, então é muito melhor. Esse aqui você tem que ter, se você não tiver esse aqui, você não tem como ganhar, eu acho que eu diria nem ganhar o normal é fácil ganhar sem isso aqui. Então, vamos lá, vamos começar, bora. Mega brutal, vambora, como é que eu vou chamar isso aqui? Eu vou botar um nome qualquer aqui. Public Tropen, vou colocar Public Anus Bleeding. Pronto. Public Anus Bleeding, ótimo nome. Vamos lá, você é um fungo, você precisa evoluir e se espalhar pelo mundo, desmano todos os humanos na praga final. Selecione sua localização inicial. Onde é que eu vou começar isso aqui? Deixa eu pensar. Eu acho que eu vou começar isso aqui na Arábia Saudita. A Arábia Saudita geralmente é o melhor país, então eu vou começar aqui e já vou dar um pause, peraí, pega aqui o negócio, eu vou dar um pause, que eu já quero fazer os upgrades que eu preciso. O que eu vou fazer aqui? Eu acho que eu vou pedir pra transmitir por água, será? Eu acho que o principal é a gente transmitir por água e ave, é um dos melhores. A ave faz uma contaminação aqui usando mais a terra e a água transmite de um lugar pro outro se a gente conseguir. Vamos pegar a água primeiro e vamos esperar pra depois fazer a transmissão aqui da ave. Vambora. Anus Bleeding começa na Arábia Saudita. Bora lá, vamos começar aqui. Quanto é que eu preciso pra fazer a ave? Oito pontos de DNA. Vamos lá. Doença do fungo. Vamos... Não esquece de pegar isso aqui. Dá um pause. Vamos pegar já a ave 1 aqui. A gente tem que tentar transmitir o mais rápido possível com esse jeito antes do pessoal pegar a gente. Vamos lá. A gente já tá com três infectados e a gente precisa agora fazer a água 2. Vamos pegar aqui a água 2, 14... Eu tô fazendo exatamente uma estratégia que eu quase consegui fazer, então eu faltava matar tipo um milhão de pessoas e aí a cura aconteceu. Então eu acho que desse jeito dá. É só a gente dar umas mexidinhas, umas melhoradinhas. Então vamos lá, vamos lá. 14, pausou. Vamos vir aqui a água 2 e... Bora lá. Acelera aqui. Vamos ver o que a gente vai pegar aqui. Deixa eu pensar aqui. Então agora o que eu quero é na parte de habilidades fazer a resistência ao frio 1 e 2. Esse é o próximo passo. Vamos lá. Sintoma de náusea, não tem problema. Por enquanto não vamos mexer em náusea. Aqui, resistência ao frio 1. Quanto custa a resistência ao frio 2? 12 pontos. Vamos lá. Vamos juntar 12 pontos aqui. Vamos lá. 2 pontos. É meio difícil esse aqui, pessoal. Mas já tá começando a infectar bem até. A gente só precisa passar a borda. Em algum momento a gente tem que passar pros países do lado aqui, utilizando aves. Com certeza a gente consegue passar aqui pro Iraque. Consegue passar pro Irã. Pegar o Oriente Médio inteiro aqui. Vamos lá. Quanto precisa? 12 pontos, né? Tamo acelerando aqui pra conseguir 12 pontos. Por favor. Aí, passam aqui. Entramos em qual país? Entramos em qual país aqui? A gente entrou em algum país aqui. Paquistão, Irã. A gente pulou pro Irã. Ótimo. Vamos lá. Começar aqui a espalhar pro Irã. Ó, 12 pontos. 14. Passamos também pro Egito. Ótimo. E agora vamos pegar o resistência ao frio 2. Acho que o próximo a gente já vai pegando resistência às drogas. Porque a gente quer pegar os países mais ricos e mais fortes quanto antes. Vambora. Vamos acelerar aqui. Erupção modificado. Sem problemas algum. Por enquanto a gente não tem que se preocupar tanto com os sintomas. Deixa ele evoluir do jeito que for. Vamos lá. Acelerando. Transmitimos aqui pro Iraque. Tamo começando a pegar aqui por volta do mundo. O que é bom pegar devagar também no mundo. Porque assim a cura também demora um pouquinho. Mas a gente tem que evoluir a doença. Vamos que vamos. 7 pontos. O que eu preciso aqui? 11 pontos pra evoluir drogas. Vamos lá. Eu quero drogas. Dorgas agora. Vamos. Acelera. Acelera. Caramba. Tá demorando aqui pra pegar mais os pontos. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. 8 pontos. Eu preciso de 11. Vamos, gente. 11 pontos que eu preciso. Acelera aí, por favor. Transmissão. A gente já transmitiu tudo na Arábia Saudita. Esses outros aqui estão transmitindo mais devagar agora. Ai, Deus. A Arábia Saudita já tá totalmente infectada. Vamos lá. 11 pontos. Aí. Opa. Infectão a Rússia. Maravilha. Um país frio lá em cima. Legal isso aqui, hein. Vamos pegar a droga agora. Eu acho que depois a gente pega pra resistência a calor e droga 2. Até agora foi o melhor resultado que eu tive com esse percurso que a gente tá fazendo aqui. Ó, e agora começou com sistema de vômito, sintoma de vômito. Vamos lá, ó. Estamos espalhando bem aqui nos países frios aqui. Mais pra cima e tal. Vamos lá. Vamos acelerar aqui. Precisa conseguir logo. Quanto que eu preciso de ponto agora? Opa. Para. Para tudo. Eu preciso pegar aqui. Quanto que eu preciso aqui? Eu preciso pegar resistência ao calor. E agora resistência a drogas 2. 25 pontos agora. Agora vai demorar um pouco, hein. Tem que acelerar aqui. Vamos acelerar. Se demorar muito, eu corto aqui pra gente chegar até o próximo nível aqui. Ok. Estamos espalhando mais aqui pros lados. Pegamos a Índia? Ainda não. Tem que pegar a Índia, China, esses países que espalham pra caramba e ganham bastante pontos de DNA. Olha aqui, ó. O Egito tá completamente infectado já. Ó, a cura já começou. Ferrou. Se a cura já começou, vamos começar a espalhar aqui, gente. Ok. Opa. Altos níveis de migração dos pássaros. Talvez isso mexa mais na contaminação, hein. Maravilha, gente. Talvez dê sorte aqui num evento aleatório. 2%. Já tá crescendo a cura, meu. A cura já tá bombando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 19 pontos. Eu preciso de mais pontos. Aqui, ó. Pegamos os países da Escandinávia ali. A gente precisava deles mesmo. 25. Parou. 25. Vamos pegar drogas 2 aqui. Ótimo. O que a gente vai fazer agora? Próximo passo que a gente tem que fazer agora, a gente tem que evoluir. Esse aqui vai custar 6 pontos de DNA. Então a gente precisa ter 6 pontos. Uou! Uou! A gente tá infectando muito agora. Ó. Tenho 6 pontos já. Na verdade, tenho 12. Então, basicamente, agora a gente evolui esses aqui, ó. Pra... Até esse aqui, eu acho. Será que esse aqui eu faço também? Deixa eu pensar. Antes de você evoluir esse aqui, pelo que eu lembro, você não pode já evoluir. É melhor a gente clicar, voltar aqui, apertar e pausar. Olha quantos já bombaram. Já evoluímos aqui por um monte. Ótimo. Só que agora, você pode ir lá voltar e fazer essa outra atualização. Que aí explode mais esporos por aí. Porque se você fizesse antes, alguns países que já foram infectados, seriam infectados de novo e não valeria a pena. Então a gente tem que primeiro infectar alguns e agora você pode fazer o upgrade aqui da erupção de esporos e vai aparecer mais um monte aqui, ó. Pronto. Aí a gente já evolui aqui. E essa é uma das estratégias que eu percebi. Que às vezes alguns esporos não faziam tanta infecção como fizeram agora, por exemplo. A gente tá com 34 pontos agora. O que será que eu vou fazer agora? Eu acho que a gente tem que começar a mexer um pouquinho nos sintomas deles aqui. Deixa eu ver. Eu acho que antes de eu mexer nisso aqui, eu vou mexer no enderecimento genético pra segurar um pouco a cura. Pra ela ir mais lenta. Porque ó, já tá em 3% e a cura no nível difícil aqui, no mega brutal, ela é destruidora. Não dá pra segurar. É uma porrada no estômago isso aqui. Ok, então basicamente o que a gente quer agora? A gente quer focar nos sintomas. Eu vou descer essa linha aqui, ó, onde vai ter o suor, onde vai ter as lesões na pele aqui e necrose. Por quê? Necrose vai começar a matar a gente. E quando começa a matar a gente, a gente começa a ganhar mais DNA que vai servir pra gente fazer cada vez mais upgrade. Eu espero, né? Vamos ver se vai funcionar ou não. Vambora, acelera aí. Vamos começar aqui a infectar cada vez mais. Bora lá. Vamos, 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 vamos. Ó, 4% já. Puta, eu não sei se eu vou conseguir ganhar não, viu? A gente tá espalhando aqui. A gente tá espalhando bem. Vamos lesões na pele aqui. E o próximo é necrose. 29 pontos. Vamos lá. Vamos acelerando aqui. Ai, 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 depois disso, gente, vai começar a ficar letal a doença. Nossa senhora, deu uma bombada aqui. Boa. Agora vamos lá. Necrose. Agora vai começar a matar. E ai a gente vai começar um monte de doença, de ganhar um monte de ponto aqui por matar. Primeira morte na Indonésia. Maravilha. Agora, antes da gente despausar aqui, eu acho que é importante a gente vir aqui e fazer insônia, paranoia e a gente fazer a parte de anemia. Eu acho que é a anemia que dá o negócio. Ou é o ataque? Eu acho que são os ataques que deixam os cientistas bem mais lentos na hora da cura também. É uma coisa que eu aprendi jogando. Não sei se é verdade também, tá? Mas pelo que eu li na internet, realmente esse aqui é o melhor. Então vamos lá. Vamos juntar mais nove pontos aqui. Bora. Juntar mais nove pontos. Já conseguimos juntar nove pontos. Vamos pausar aqui. Pegar os ataques. O que mais a gente pode pegar? A gente não pode parar de atualizar agora. A gente tem que ir atrás dos humanos agora pra matar eles. Então agora o que eu vou fazer é subir a árvore do cisto até o coma, que tá aqui. Vou fazer essa árvore aqui. Preciso de oito pontos. Vamos lá. Olha aí. Já conseguimos. Estamos matando bem. Oito pontos. Hipersensibilidade. Vamos lá. Já foi. Pausa. Pausa, pausa, pausa. Não esquece. Agora vamos aqui na hipersensibilidade. Paralisia. O próximo. Sintoma de tosse. Não tem problema. Opa. Parou. Paralisia. São vinte e três pontos, né? Então dá um rush aqui. Vamos lá. Pausou. Ah, faltou um ponto. Um ponto só. Aí, trinta. Ótimo. Calma. Pausou. Vamos lá. Paralisia. E o próximo é coma. Quarenta e seis pontos. Vamos acelerar isso aqui. Vamos lá. Com calma. Quantos países faltam? Faltam só quatro países. Maravilha. A gente tá indo muito bem. Vamos fazer o seguinte. Eu não sei se eu faço agora a atualização ou não dos cistos. Eu acho que a gente pode esperar que a gente tá indo bem, assim. A gente tá indo muito bem. A gente tem que atrasar a galera aqui. Eu preciso de quarenta e seis pontos. Quarenta e nove pontos pra fazer o coma. Vambora. Vamos acelerar. Quarenta e nove pontos, gente. Não é muito. Aí. Quarenta e nove pontos. Já faz o coma aqui. E agora? O que a gente vai fazer agora? Eu vou só aumentar aqui a parte da pneumonia. Porque eu acho que a pneumonia vale bastante aqui pra aumentar a gravidade. A gente ganhar mais e mais contaminação. E mais DNA quando contamina a galera. Vamos lá. Vamos vir aqui. Opa. Olha aí. Já foi. Opa. Para, para, para. Clica. Achei que eu ia perder essa bolinha aqui. Às vezes você entra naquele menu e ele não pausa, velho. Vamos lá. O que mais a gente tem que fazer agora? Agora eu acho que a gente precisa fazer a parte da ave dois e do roedor um. Pra gente começar a transmitir pras últimas pessoas que faltam. A gente precisa aumentar ao máximo aqui a nossa contaminação. Então eu vou pegar pássaro dois e roedor um. Vamos lá. Preciso de dezesseis pontos. Bora. Acelera. Já deu. Já deu dezesseis. Olha lá. Quarenta e três por cento a doença. Não sei se a gente vai conseguir ganhar não, viu? Vamos lá. Roedor um. Roedor um. Bora. Acelerou. Roedor um. Vamos, 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 vamos. Eu acho que eu tive sorte no negócio dos pássaros. Falta vinte e dois pontos. Falta um pouquinho. Aí, foi. Parou aqui. Roedor um. Boa. O que mais agora será? Eu acho que a gente tem que começar a focar no embaralhamento genético agora, hein? Ou então eu vou começar a fazer o quê? Deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu tenho que fazer, na verdade, quantos países faltam aqui? Faltam quatro pontos, quatro países? Então eu vou fazer os quatro serem infectados aqui. Um. Vamos lá. Pronto. Dois, três, quatro. Vamos ver se foram os outros três. Foram dois. Falta um, né? Falta nova Guiné. Aí, tá vendo o que acontece quando você faz vários ao mesmo tempo? Ele pode infectar o mesmo país. Pronto. Quatro. Foi. Acelerou. Cadê o último país? Tá ali. Beleza. Agora, o que eu preciso? 61%. Não sei se vai dar, não. Tem que pausar aqui pra pensar. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso começar a matar mais forte. Ou embaralhar geneticamente? Eu acho que eu preciso matar mais forte. Tá muito fraco a matança aqui. Porque depois eu não vou conseguir embaralhar geneticamente, eu acho. Então eu vou focar aqui. 59 pontos. Falência total dos órgãos. Eu não sei se eu vou conseguir agora, gente. Eu não sei se eu vou conseguir. Acelera aqui. Tá matando. Tá matando. Tá matando. Vamos lá. 73%. A gente precisa conseguir fazer quantos pontos? 53. Ferrou. Não vai dar. Não vai dar. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 53 não. Eu vou ter que fazer o embaralhamento genético antes. É, não vai dar. Vou fazer o embaralhamento genético uma vez aqui. E ver se continua matando. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tá matando, hein. Tá matando, mas pouco DNA. Tamo matando pouco. Tá devagar a matança. Não tá muito forte. A gente precisa embaralhar geneticamente mais uma vez aqui. Vamos lá. Embaralha mais uma vez. Vamos ver se vai. 89. Não, não vai dar. Vai faltar um milhão de novo. Não há mais pessoas saudáveis no mundo. O que não é muito bom pra mim também, porque edema pulmonar modificado. Ótimo. Vamos, 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 vamos. Tem que acelerar essa morte. Tem que acelerar isso. Vamos lá, vamos lá. 96. Quando der, 97. Vamos lá. 98. 99. Para. Para. Vamos dar uma olhada. Quanto falta aqui? 25 pontos. Eu acho que dá pra gente fazer, hein. Dá pra gente involuir algumas coisas agora. Pegar alguns pontos de volta pra tentar fazer o embaralhamento genético final aqui. Ó, involuímos. Aqui não dá mais pra involuir. Vamos diminuir alguns sintomas aqui. Eu não preciso mais de tosse, eu acho. Porque eu não preciso mais infectar ninguém. Vamos involuir esse aqui. E eu não preciso mais desse aqui. Vamos ver. Quanto eu tenho? 26 pontos. Talvez deem mais um embaralhamento genético. É o último embaralhamento. Vamos ver se agora já a gente consegue matar. 900 mil. Vamos lá. 700 mil. Ai, não vai dar, gente. Não vai dar. 95%. 96. Não. Não. Por favor, me deixa matar. 97. 300 mil pessoas. Tá indo bem devagar agora. Talvez a gente consiga. Meu Deus do céu. Talvez a gente consiga. 200 mil. Ai, meu Deus. Não. 98%. 100 mil. 99%. Por favor. Não, por favor. Tem que conseguir 100 mil pessoas. Não. 100 mil pessoas. Não. 100 mil milhões de pessoas. Ah, não. Não. Eu não acredito que eu perdi tão próximo. Não. Não. Por favor. Por que fez isso comigo? Ah, não. Fuck. Vou ter que tentar de novo aqui. Ai, meu Deus. Eu vou tentar mais uma vez a mesma estratégia aqui. Infelizmente, não teve jeito. Ah, shit. Sobrou quantas pessoas. Ok, eu vou tentar de novo. Rapidinho aqui. Vou cortar várias vezes aqui. Vamos dar mais uma atualizada aqui. Endless Tommy. Vamos jogar com ela. E eu vou começar a fazer a mesma estratégia. Porque eu tenho certeza que funciona às vezes. O problema é que às vezes não funciona. Vamos lá rapidinho aqui. Pegar um negócio. E vamos começar a fazer a parte aqui de transmissão. Vamos pegar água 1. Pássaro 1. E vamos água 2. Vamos lá. 8 pontos aqui. Infelizmente, às vezes, não funciona. Mas se você usar essa estratégia, eu vou usar aqui. Eu vou conseguir, cara. Faltou muito pouco. Eu acho que isso é variância. Às vezes, você vai conseguir. Vamos ver se eu consigo aqui nessa vez. Ok? Peguei o Pássaro 1. Bora acelerar aqui. Foi. 14 pontos. Peguei a água 2. Vamos lá. Vamos ver se a gente começa a espalhar agora já. Seria uma boa. A gente vai começar a espalhar agora. Próxima coisa que a gente vai pegar é a parte de resistência ao frio. Vamos lá aqui. Foi. Foi. Eu peguei anemia mesmo? Qual que é o sintoma que eu peguei? Anemia. Eu queria conseguir pegar já aqui, ó. Esse aqui e insônia. Os cistos e insônia. Esse aqui já é uma boa. Vambora. Vambora. Acelera. Vamos, gente. Precisa clicar aqui nas bolinhas. Oh, meu Deus do céu. Aê. Cliquei. Vamos fazer esse aqui. Agora o calor. Vambora. Vamos. Acelera. Quero ver espalhar isso aqui, gente. Vamos, 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 vamos. Aê. Boa. 7 pontos. Puta. A Arábia Saudita já está trabalhando na cura. Depois disso a gente vai simplesmente utilizar aqueles poros para fazer a transmissão aqui do esquema. Vamos lá. Aqui. Aqui. Agora começou a espalhar um pouquinho. Espalhando um pouco mais. Ótimo. Está espalhando. Ainda não começou a cura efetivamente. Preciso de quantos pontos aqui? É... 25 pontos, né? Vamos lá. Vamos lá. Está espalhando tranquilamente agora. Está utilizando os pássaros para espalhar. Maravilha. Ótimo. 25 pontos eu preciso, hein? 24. E aí foi. 26. Vamos lá. 25. E agora eu preciso de 6 pontos. Vambora. 6 pontos. É o que a gente precisa. 5, 5, 5. Vamos, 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 vamos. Vamos, caramba. Falta um ponto só, pô. Aparece outra coisa qualquer. Aê. Agora a gente faz aqui. Beleza, 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 beleza. E foi. Soltou. Vai aparecer um monte. Nossa senhora. Já está em 3%. Está mais rápido que antes. 19. Aí a gente vem aqui e ativa o outro. Bora lá. Ativou alguns outros aqui. Muito bem. Agora a gente tem que fazer o quê aqui? Eu vou fazer o endurecimento genético. Assim a gente segura a cura mais rápido. Vai demorar um pouco da cura avançar aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. 22. Já pode fazer o outro. Maravilha. Coisa está espalhando. O negócio está espalhando bem até. Está 4% só. Está muito pouco. Está muito devagar. O que mais a gente precisa fazer aqui? Agora a gente precisa ir para a parte dos sintomas aqui. Vamos pegar os sintomas aqui. Pausou. Calma. Oh, pausou. Quase perdi ali a bolinha. Calma que agora a gente tem que fazer a parte dos sintomas aqui. Eu tenho que fazer esse, esse e a necrose ao próximo. 29 pontos. É isso? Vamos embora. Vamos acelerar isso aí. Temos de 29 pontos aí, gente. Bora lá. Olha aí. Estou pegando vários aqui. Opa. Meu Deus. Explodiu tudo aqui. Vamos começar a fazer insônia, paranoia. Bora. Insônia, paranoia. Ai, meu Deus do céu. Quase não consigo clicar nas coisas. Então está pipocando tudo aqui. Paranoia e ataques. O próximo é cistos até coma. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Vamos acelerar. Cara, que a gente precisa matar isso aí. Tumores modificados. Ótimo. Tumores modificados estão aqui, né? Muito bom. Tumores aumenta a totalidade. A gente pode ir em morragem interna às vezes. Vamos embora. Vamos acelerar isso aqui. 15. Pesquisa global. Agora está correndo atrás do negócio. Talvez a gente não consiga fazer o mesmo esquema aqui, pessoal. Vamos ver como... Eu precisava ver esse, esse. 25 pontos agora. Vamos lá. Eu comi bola aqui. Talvez não dê tempo. Talvez não dê tempo. Vamos lá. Paralisia. Vamos acelerar aqui. Talvez, depende. Mas já está 50%. Nem infectei todo mundo. Foi muito lento nessa vez. Não funcionou do jeito que a gente queria isso aqui. Olha, estou matando um monte de gente aqui. Esqueci de fazer o upgrade. Vamos lá. Vou infectar todo mundo aqui. Ver se isso traz algum benefício para mim. Vou começar a matar que nem louco. Aqui nos sintomas. Vou fazer ataque cardíaco. É falha de todos os órgãos. E agora eu vou começar a fazer aqui o embaralhamento genético. Quando a galera começar a morrer que nem louco. Vamos lá. Combo walking dead. Vambora. Embaralhamento genético. 1. 2. Bora. Mexe que em anarquia. Aqui tem alguns infectados, mas... Não sei se vai conseguir infectar mais rápido do que está matando. Aí é difícil. Ai, ai, ai. Vamos lá. Embaralhamento genético 3. 72%. Está matando gente para caramba. Talvez a gente consiga. Talvez a gente consiga, mas... A Groenlândia está muito lenta. Está matando mais do que pneumonia. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Está matando muita gente aqui. Só sobrou a Groenlândia. Praticamente. Não, não sobrou só a Groenlândia. Mas olha aí. Talvez a gente ganhe, hein. Talvez a gente ganhe. Talvez dê certo. Talvez dê certo. Aê. Acho que infectou todo mundo. Vai infectar todo mundo. Vai infectar todo mundo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está infectando. Infectou todo mundo. Não, mas pessoas saudáveis. A gente vai ganhar. Eu não acredito, cara. Eu estava já desistindo. Achei que a gente não ia ter como. A gente vai conseguir ganhar. Caraca, que muito top. Eu vou até melhorar aqui algum sintoma aqui. Vou até colocar mais um sintoma. Não, não tenho como colocar. Vou colocar esse aqui. Pronto. Inflamação. Caraca, eu não acredito. Mano, eu estava quase perdendo. E aí eu consegui reduzir a cura. E matei com tudo. E consegui. Eu acredito que eu consegui, velho. Estou muito feliz, sério. Estou muito feliz. Vitória. Fungo Master. Ah, muito bom, mano. Muito bom. Caraca, então você pode seguir essa estratégia aí, pessoal. Para conseguir fazer o Mega Brutal do Fungo. Que é bem difícil. E vocês podem ver. Eu usei a primeira Tati que perdi. Usei a segunda Tati que acabei ganhando. É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo e quer ver mais vídeos de Mega Brutal aqui. Coloca aqui embaixo o que você quer mais ver, cara. Que eu acho muito da hora fazer. É um negócio que me deixa feliz de tentar, beleza? Então, se você gostou do vídeo. Senta o dedo no botão do like. Me ajuda demais com o canal. E como sempre, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.